Limoeiro do Norte hoje recebendo o governo do estado através da Secretaria de Saúde, a doutora Tânia, vindo mais uma vez ao Vale de Aguaribe, área litoral leste, contemplada um projeto específico para a atenção primária do estado do Ceará. Braços abertos. Minha amiga doutora Tânia, esse momento hoje, Diário Vale de Ceará, Wellington, boa tarde. Boa tarde. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui novamente no Vale de Aguaribe, trazendo um grande projeto que é o de braços abertos, atenção desde o primeiro cuidado, ou seja, a gente vai começar a capacitar e qualificar toda a atenção primária da região. Com isso a gente tem que trazer uma saúde com mais qualidade, com mais segurança e humanização para a população da região. Mas não é só capacitação, a gente também vai trabalhar com a integração da rede ambulatorial com a rede especializada, criar protocolos, fazer com que os profissionais trabalhem com um produto único, ou seja, um padrão, para que a gente tenha um atendimento igual para qualquer pessoa que chegar em qualquer unidade básica de saúde da região. Além disso, a gente também está trabalhando com os vazios assistenciais da região, que é o que a gente fez com o Hospital de Limoeiro, quando a gente abriu o Poli Trauma e a Oncologia. Então, todos os serviços que a gente for abrir agora dentro dessa região vai ser dentro da demanda da população. E toda essa reorganização é o que a gente pretende fazer com esse projeto de braços abertos. Doutora Tânia, e com isso, aqueles que estão lá na ponta, o cidadão cearense, terá um serviço mais humanizado, de mais qualidade e a contento? É isso que a gente pretende com a qualificação dos profissionais, com a humanização do atendimento, que a população, quando chega na unidade de posto de saúde, ela encontre o serviço que ela deseja e ela não precisa ficar circulando ou procurando outros serviços em outros locais do Estado. Com relação aos serviços de hospital a título regional, nós temos do Cariri, temos do Sobral, temos da região do Sertão Central, ali com o Xeramubim, e o recém-inaugurado Vale do Jaguaribe. Em nível de demandas e em nível de expansão, o Jaguaribe hoje está em que patamar? Acho que o patamar do Vale do Jaguaribe é fundamental para a região do Vale do Jaguaribe, mas não só para o Vale do Jaguaribe, para o Estado do Ceará, já que hoje a gente faz hemodinâmicas eletivas para todo o Estado e também a gente está fazendo cirurgia de politrauma para todo o Estado. O que a gente pretende é levar esse serviço de politrauma para os outros regionais, para que as pessoas sejam atendidas dentro das suas regiões e não precisem ficar migrando de um hospital regional para outro. E isso tudo a gente quer fazer dentro dos planos regionais de saúde, para fortalecer a regionalização, que é um compromisso do governador humano de levar para mais longe da população o atendimento especializado, de qualidade, que a população não precise migrar para outros centros. Regiões como a do Baturité, quando se iniciará o projeto de instalação do novo hospital regional naquela região? Então a gente levou o projeto já para o Ministério da Saúde, a gente está aguardando um posicionamento do Ministério, porque construção de um hospital exige recurso e exige custeio mais ainda, porque o difícil não é abrir, o difícil é manter. Então a gente está em toda essa tratativa com o Ministério da Saúde, para que até o final da gestão do nosso governador humano a gente entregue pelo menos mais uns três hospitais regionais. Com relação ao investimento da capital, hoje sabemos que a capital tem uma demanda muito forte. Houve ali uma tratativa um pouco dificultosa entre prefeitura e governo, já foi sanado, e com relação ao novo hospital da UES? Então, acho que a gente está trabalhando, a nossa missão como Secretaria de Saúde do Estado é alinhar com os municípios, para que todos os municípios funcionem plenamente bem, e a gente ofereça saúde e qualidade à população, independente de questões políticas. E é isso que a gente está tentando fazer com Fortaleza. Em relação ao hospital da UES, a gente tem toda uma programação para abrir até o final do ano, e assim a gente vai oferecer mais leitos de hospital para a população. Mas o que a gente quer mesmo é prevenir, é promover saúde, que é o que de braços abertos está querendo. Prevenção, arbovirose agora e a dengue, como é que está no Estado do Ceará? A dengue, nesse momento, está sob controle, mesmo assim a gente sempre se alienta, alerta a população, já que o Estado do Ceará, ele é endêmico para a dengue, ou seja, a gente tem dengue um ano inteiro, né? Então a gente sempre alerta a população, cuidado com os lixos, cuidado com a água parada, porque o mosquito, ele vive dentro do Estado. Então a gente vai ter sempre alguns casos de dengue, graças a Deus, não epidemicamente, mas a gente está em alerta, monitorando com aquele dashboard que a gente está na Secretaria de Saúde, aquele painel onde a gente acompanha em tempo real como estão os municípios, o Estado e toda a série histórica. Com relação àquelas unidades do SAMU que o Estado recebeu, foi alocado nos municípios, nas suas regionais, nova programação através do governo do Estado, através do governo federal, para chegar novos investimentos também para essa questão da infraestrutura da saúde? Em relação ao SAMU, apesar da gente ter uma cobertura em todo o território, a gente tem sim a necessidade de expandir para alguns municípios que ainda não tem base, a gente já fez o projeto de expansão, estamos apresentando para o governador e para o governo federal, e aguardando também a renovação de frota, porque a renovação da frota das ambulâncias do SAMU é de responsabilidade do governo federal, ano passado eles renovaram uma parte, a gente tem mais ambulâncias para serem renovadas, tudo isso com o intuito de ampliar o serviço e atender 100% da população cada vez mais perto. Agora para a gente finalizar, doutora Tânia, como cidadã, como mulher, como uma pessoa que é usuária do SUS, essa expansão e abertura de hospitais da magnitude regional para a região envolvida, como é que a senhora avalia o impacto dentro dessas regiões, a abertura do equipamento de saúde e a manutenção dele? A abertura dos hospitais regionais, elas transformaram a vida da população de onde eles foram abertos, né? Você levar serviço especializado à população no interior do Ceará é extremamente importante. Então assim, a gente quer cada vez mais especializar nossos hospitais, levar serviço para dentro dos hospitais regionais que a gente já tem, inclusive o Vale do Jaguaribe, para que a gente possa dar essa assistência de qualidade que tanto a população necessita e que é um compromisso do nosso governador. Então assim, dizer que foram fundamentais durante a pandemia os nossos hospitais regionais, mostraram a importância deles e nós vamos continuar cada vez mais investindo para que ele ofereça o melhor para a população. Nós sabemos que para o governo fazer tudo acontecer precisa ter uma equipe boa e a senhora está à frente dessa equipe, mas com certeza uma equipe bastante empenhada em fazer o melhor pela saúde do Ceará, é isso? Que bom que você fez essa pergunta, porque é o momento que eu posso agradecer toda a minha equipe, né? Porque eu não faço nada só e todos os meus secretários, meus assessores, toda a minha equipe, ela está muito comprometida e a gente está muito alinhado com esse propósito da saúde que é melhorar a vida das pessoas. Então, muito obrigada por essa pergunta, por eu poder agradecer aqui em público a minha equipe. Doutora Tânia, vai haver um dia D de vacinação. A senhora faz esse chamamento à população do Vale do Estado? Sim, gostaria de conclamar a população de todo o litoral leste do Vale do Jaguaribe para no dia D, de sábado, dia 20, ir aos postos de saúde, às salas de vacinação para fazer sua vacinação contra a gripe e também atualizar seu cartão vacinal. Então, pais, responsáveis pelas suas crianças, levem as crianças. Nesse momento de chuva, onde a gente tem vários virosos respiratórios, estar vacinado contra a gripe é fundamental para evitar complicações. Por favor, vamos comparecer no dia 20 aos postos de saúde e sala de vacinação. Deixando suas considerações. Queria dizer para a população do Vale do Jaguaribe que esse trabalho que se inicia hoje, ele vai permanecer durante muito tempo e que a gente quer, sim, com esse trabalho, mudar a situação da saúde local, não só com o hospital, mas com a atenção básica, que é a porta de entrada do cidadão. É ela que é a ordenadora da saúde. Vai ser extremamente importante a participação de todos os atores, secretários de saúde, prefeitos, profissionais de saúde, agentes de comunidades, a população, sim, para cobrar, para que a gente tenha essa grande transformação da saúde da região. Wellington Freitas, Diário Vale do Ceará, com a secretária de Saúde do Estado, doutora Tânia, aqui em Limeiro do Norte.